...pelo lado do Goiás, um time que no primeiro tempo praticamente não arriscou nada, nem um chute a gol. É bom lembrar que nesse trabalho de reestruturação do time do Goiás depois do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o time tem 60% de jogadores formados no clube, né? Que já tinha... Ah, olha o gol. O gol marcado pelo Marcelo Costa, veja que o Goiás criou várias chances. O goleiro do Atlético, o Márcio, participando do lance por duas vezes, e o Marcelo Costa chegando, na terceira, não teve jeito, pegando bem na bola para fazer o gol. Na terceira não teve jeito.